Novo, calcador guia regulável multifuncional. Mais uma novidade, para aumentar a sua produção. Esse calcador rebate elástico, faz cobregola e brisponto de barra também. Vem com um guia regulável, usando a chavinha de fenda, ajustando na medida que você quiser. Gostou? Entre em contato com a gente, e faça já seu pedido, enviamos para todo o Brasil. Música